Glória a Deus Hoje estou feliz nesta tarde Hoje eu te culto de Santa Ceia E nós celebramos a ressurreição, a morte do nosso Deus E quantos creem que Ele está vivo E governa com poder e majestado Amém? Nós vamos cantar esta canção E eu gostaria que na hora que nós cantássemos Meu Deus não morreu, a morte mereceu Que você não simplesmente cantasse estas palavras Mas que você bradasse em nome de Jesus Amém? Nosso Deus vive e Ele reina Que o seu amor se espalha e vive em mim Amor tão grande, calma e evolução em todo lugar Que o seu amor se espalha e vive em mim Amor tão grande, calma e evolução em todo lugar Que o seu amor se espalha e vive em mim Amém? 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 A sua luz está dentro de mim Estou tão fraco, quero mais cura visão Em meu coração A sua luz está dentro de mim Estou tão fraco, quero mais cura visão Em meu coração Eu te quero viver O poder de alcançar Meu Deus não morreu A morte desceu A ficha é a força O poder de alcançar A morte desceu A ficha é a força O poder de alcançar Oh 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 3 3 3 8 9 Vem ao chão, a missão, pra ressalva a chão Vem ao chão, a missão, pra ressalva a chão Vem ao chão, a missão, pra ressalva a chão Vem ao chão, a missão, pra ressalva a chão